Oi, eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo, e hoje você vai ouvir uma entrevista. Hoje o nosso convidado foi um dos convidados mais pedidos por você aqui no Tibia Papo, que é o Diogo Teixeira, e essa entrevista só está acontecendo graças aos nossos apoiadores, que é o Rei dos Coens, junto também com todos os membros do canal. Então, muito obrigado, porque Tibiano apoia Tibiano. E aí, Diogo, como é que você tá? Tudo bem? E aí, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. E você, mano? Tudo tranquilo, graças a Deus. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta pra gente já começar bem, cara. O que o Tibia é pra você, mano? O Tibia é pra mim, mano... Cara, eu comecei há muito tempo. Hoje tá sendo uma forma de eu ganhar um troco pra se manter em casa, mano. Hoje, né? Mas por muito tempo foi só o divertimento. Só a brincadeira minha mesmo, por muito tempo, mano. Você começou faz muitos anos? Quanto tempo que você joga de Tibia? Rapaz, eu não jogo há tanto tempo assim de dizer que eu peguei uma versão 7.1... 7.4, tá ligado? Eu comecei 8.54, joguei vários OT. Na verdade, eu tô chegando no Global agora. Tem 7 meses que eu tô no Global aí. Graças aí a DDD e o Natan, que me ajudou a vir pro Global, porque eu não tinha condição. Então, eu tô firme e forte aí em Libertabra, mano. Cara, uma coisa legal que eu percebi é que, geralmente, quem vem de OT e vem pro Global, ele consegue se adaptar muito bem, né, mano? Apesar que os OTs, eles têm mecânicas bem diferentes do que nós jogamos no Global, mas a galera consegue se adaptar legal. A galera não fica tanto aqui naquelas dúvidas. Qual pra você foi o maior choque de realidade entre o OT e o Global? É, jogar na mão. Tá ligado? Jogar sem bot, sem meios de bot, né, mano? Sem elf bot, sem NG. A vida toda foi jogando assim. E quando eu vim pro Global, a realidade foi outra. Demorei pra se adaptar, morri muito, tá ligado? Essas guerras aí, vixi, Maria. A gente é acostumado a subir a SSA só, as paradas só, e quando chegou no Global foi um choque, mano. Pensei em desistir várias vezes. E me mantei firme e forte aí, essa guerra é o que eu queria muito. Gastei, gafou muito gasto em Libertabra, mas, graças a Deus aí, tamo forte agora, mano. Tamo leve 500, tamo ruxando, pai. Como que foi o início de Libertabra? O início de Libertabra, eu tava no Watch jogando, né, tava no Watch. E todo mundo, eu tava começando a fazer live com um notebookzinho velho. Muito lag, muito lag mesmo. Caindo direto, PCD ligando sozinho. E aí, eu falei com o DDD, né, falei com o DDD e com o Natanque, se eu poderia ir pra Libertabra jogar lá. Eu não sei bem como era o sistema de Global, se tinha o que deixar, se eu podia jogar só, se não sei o que. Não tinha, eu perguntei. O DDD me ajudou com duas prêmios pra mim começar, porque eu disse pra ele que eu não tinha condição de começar. Ele me ajudou com duas prêmios. Natan também deu suporte com alguns coins. E foi difícil só no começo, mano. Depois a gente se adaptou, ganhou duas guerras seguidas aí. E se adaptamos, velho. Hoje tô forte pra caramba, tô farmando meus próprios coins. E se mantendo, velho. Como que é essa guerra de servidor hardcore, cara? Porque é diferente das outras. É diferente de Open, é diferente de Retro. Como que funciona esse sistema de War no hardcore? Como que um time ganha? Como que é decidido qual time teve a vantagem pra ganhar o servidor? Eu acho que hardcore é decidido em menos de um mês, mano. Agora, se você for rico mesmo, tiver muita grana, você consegue lutar mais. Mas eu acho que hardcore é decidido em um mês. Não é que nem o Open, que você demora tipo papo de oito, um ano ou mais, né, pra ganhar. É, hardcore é o seguinte, mano. Você morre no level A, até é papo de você ter perdido na hora 300 reais, 200 reais, 100, tá ligado? É você morrer ou você já tá ciente que perdeu muita grana, tá? Porque a XP é o que vale mais dinheiro. Não é o farm, não é o acesso no boneco, não é a skill. O que vale dinheiro realmente é a XP. Se você acha uma hunt tenebrosa que faça muita XP, você faça muita XP por dia. E venda todo dia, você fica praticamente rico, mano. Então a diferença é essa. Você morre, perde muita grana. Você mata, os caras começam a se complicar, velho. Então basicamente o cara que... Quanto que vale uma morte, o cacá de experiência pro servidor? A galera tem muita essa dúvida. Como que funciona esse sistema monetário? De você decidir, ah, vale 15 tibia coins? Vale 11 tibia coins? Como que funciona o cacá de experiência em cada server? Ó, no começo, o cacá de XP chegou a ser 50 coins, mano. É papo de... Mano, é papo de você desembolsar muita grana. Um chá, levo 250, no começo do servidor, saiu papo de 40 card coins, mano. 40, 35 card coins, no começo do servidor, certo? Eu tenho um chá que ele é level 500. E já me ofereceram 42 card coins, ele é level 500. Skills podre, sem muito acesso. A galera quer a XP, tá ligado? Se tiver XP, tem tudo, mano. Então, o que a galera procura mais é XP. Quando o servidor é ganho, tá? Vocês ganharam o servidor. Como que funciona o sistema que vocês implementam dentro dele? Porque o tibia, ele é um jogo que ele te dá a liberdade de você colocar qualquer sistema. Se você for do um dominante e você quiser colocar um sistema extremamente opressor, você coloca. Ou se você quiser colocar um sistema mais justo, você coloca. Como funciona esse quesito de você decide o que vai acontecer dentro do servidor? Foi em reunião? Como é que funciona a democracia do servidor? Mano, a gente tem vários líderes. Na minha opinião, e eu acho que até a opinião dos haters, os melhores líderes de Pelego são os nossos. A nossa aliança tá muito forte e sempre é decidida numa reunião, mano. Primeiro faz a reunião entre os líderes e depois passa pros membros. E no caso do servidor hardcore, ele é diferente do retro e do open. No hardcore, você não tem neutro, né? Ou você tem a galera que joga no servidor pelo seu time ou não tem ninguém. libertável também dessa forma, igual Macabre e outros servidores? Ó, não existe neutro, é servidor de um time só. Quem aparecer sem guild morre. Não pode sair do DP sem guild, tá ligado? O hardcore funciona da seguinte forma, mano. Como todo mundo sabe, não pega Red School, não pega Freg. A única coisa que tem é o 15 minutos. E é full pelego, mano. Full pelego. Não pode outro time jogar lá. É um time só. Então, se outro time quiser chegar e bater de frente com o de vocês, igual tá acontecendo agora. Porque a libertável, ele tá passando por ataques, né? São ataques que eu percebo pelas lives, que é como se fosse um massivo. Entra uma galera ali, ataque e depois vai embora. Esse tipo de ataque, quando vocês têm que ir lá, vocês vão geralmente pra defender o servidor ou pra mostrar a dominação? Por que eu quero esse tipo de pergunta? Por exemplo, defender o servidor é quando você vai pra defender uma hunt, esse tipo de coisa. Não é o que acontece no hardcore. No hardcore, geralmente, os caras atacam e o cara que é atacado é quem mais é prejudicado. Porque ele perde muita experiência, ou seja, muita tibia coin. E o cara que atacou no makerzinho level 100, 80, ganha muita experiência. Então, quando que vale a pena pra vocês atacar e quando vale a pena pra vocês defender? Ó, o ataque deles hypou o servidor. O nosso coin tava 23k e o coin desceu pra 16k, tá? Então, melhorou bastante em questão de coin. Pra gente que tá caçando em hunt nova, a gente compra muito coin, mano. Tipo, Rottengoli, Cloak, Dark Ties. Então, a gente compra muito coin. Então, melhorou a vida de quem é level bastante alto. É complicado quando a gente morre pra eles? É. Mas só que no outro dia a gente recupera. Porque a gente é dominante, eles vão fazer um ataque de tipo 2 horas, 3 horas, tal. E vai sair fora. A Tuma fala. Não, é make, não gasta. Gasta sim, mano. Porque eu ataco uma cabra e eu gasto papo de 50 coin em uma horinha, mano. Só de all e supply, tá? Então, hardcore gasta de todo jeito. Não adianta se é make ou se é main. Só que a gente morrendo no main, a gente é mais prejudicado. Tá entendendo? Só que a gente consegue recuperar. Eu morri 3 vezes seguidas, um dia desse, pros caras. E no outro dia eu já tenho recuperado o level. Tá ligado? Então não afeta muito nós. Uma coisa que eu faço pergunta pra todo mundo que vem aqui do Tibia Papo é o seguinte. No sistema de war, até que ponto vale pra você ganhar essa guerra? Porque a gente sabe que a guerra hoje do Tibia, por mais que ela esteja mais politizada, antigamente os caras mandavam caminhão de brita, antigamente os caras ameaçavam na RL. Até hoje, hoje em dia, se não me engano, desde Jair, uma época, ele foi ameaçado na RL por causa de Tibia. Até que ponto vale pra um time ganhar a war? O que que influencia na RL e a war? A galera tá sabendo diferenciar, não tá? Como que tá funcionando hoje? Mano, eu tenho uma relação muito boa com a liderança do time do DJI, certo? Tanto é que eu ganhei um computador de um dos líderes lá, que é o Jaiminho. A Inex é muito limpeza comigo. O Terex chega na live, o DJI também chega. O DJI já fez doação pra mim também. Assim, essa questão de botar o joguinho pra RL, mano, é complicado, velho. Tá ligado? É complicado porque quem faz isso, mano, pra mim é uma criança, velho. É uma criança. Não tem condição de você botar um joguinho... Eu sou só contra os caras na guerra. Acabou a guerra, a gente vai jogar LOL. Vai jogar qualquer coisa. Se junta, tá ligado? Chama o Terex lá, o Hinex. Eu não trato isso como rivalidade, não, mano. A galera de lá com aqui, mano. Eu não sei o dia de amanhã, tá ligado? Não sei o dia de amanhã, como é que vai ser. Então eu tento fazer amizade com todo mundo. E eu acho que esse negócio de RL aí ficou pra trás, velho. Ficou pra trás. Acho que hoje não tá mais acontecendo isso, não. Uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que eu bato muito na tecla na minha live. Que o cara que você briga hoje dentro do Tibia, que você vai lá, apelega e tal. Na outra semana, ele pode estar no seu time. No servidor novo, ele pode ser o seu líder, tá ligado? Ou você liderar ele. O Tibia tem muito disso. Em cada servidor a gente tem as rixas, mas ali tem que ficar dentro do jogo. Porque a comunidade do Tibia não é uma comunidade grande. Nossa comunidade é uma comunidade pequena. Você tá ali oponente do cara e do outro dia o cara tá na sua aliança. Então eu sempre bato muito nessa tecla que dentro do Tibia hoje, não tem mais espaço pra inimigo. E sim pra adversário. O cara ali é seu adversário, o cara vai lá, apelega e depois vai embora. E essa é uma coisa que eu tô vendo que os times também tão enxergando, sabe, João? Que os times, eles evoluíram muito em relação a isso, principalmente por causa das lives. Você que tá aqui agora, apelegando, na sua live, você já sofreu hate por causa de pelego? Nossa, muito, mano. Muito, muito, muito. Mas eu gosto, eu gosto quando os caras chegam e criticam, tá ligado? Mas tem muito, tem muito hater, mano, que gosta pra caramba de mim, que chega lá me apoiando e fala Ah, você é contra, mas gosta muito de você, queria muito você aqui no nosso time e tal, tá ligado? É o que você falou. Essa questão, mano, de adversário e tal, é só no jogo, mano. Acabou o jogo, vamos trocar ideia, pô. Vamos conversar, vamos fazer outra coisa e tal. Não sei se eu vou jogar com esse cara amanhã. Não sei se amanhã eu vou estar jogando com o Dejaí. Não sei se o Dejaí vai estar jogando com a gente, tá ligado? Então, a gente não pode tratar, botar esse negócio PRL mesmo não por conta disso, velho. Tibia é uma caixinha de surpresa. Hoje você tá jogando com um, amanhã você tá jogando com o outro, mano. Isso é verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante dentro do joguinho, né, cara? É que o Tibia, ele tem uma capacidade muito grande de mudar vidas. Eu falo isso muito pra galera. Que o Tibia é um dos poucos jogos onde você vê que estrelas surgem, pessoas conseguem se destacar, pessoas conseguem viver do jogo. O Tibia é um jogo onde, por exemplo, no início, quando teve aquela crise na Venezuela, muita gente passando fome, muita gente conseguiu sustentar a sua família por causa do Tibia, por causa das Tibia Coins. E isso é uma coisa fantástica. Eu mesmo já teve uma época na minha vida, quando eu perdi minhas coisas, meu trabalho. Eu sustentei minha família durante alguns meses com o Tibia Coins, cara. E eu acho que o Tibia é o único jogo que proporciona isso pra nós, sabe, jogo? Mano, eu vou falar pra tu que isso tá sendo a minha vida agora, mano. Tá ligado? Depois que eu vim pro global, a minha vida melhorou bastante, tá, mano? Depois que eu peguei level alto no global, eu consigo se falar, ó, amanhã eu vou ter que comprar uma galinha, mano, amanhã eu vou ter que comprar uma carne. Então eu vou lá e farmo, tá ligado? Eu vou lá e farmo uns coenzinhos. Graças a Deus, a live Twitch, mano, a galera que me acompanha. Todo mês eu tenho minha cesta básica certinha, mano. Meu alimentozinho ali da minha família, eu tenho dois filhos. Então hoje, pra mim, eu tô muito dependente do Tibia e da Twitch, mano. Tibia pra mim foi fundamental. Aí eu vim pro global, eu acho que eu não saio mais. Isso que eu acho muito louco, né, cara? Porque pra muitos o Tibia é um joguinho de uma, duas horas por dia. E pra outros o Tibia é a vida, cara. É se alimenta ou não a família. Eu passei também por uma fase, sim. E uma coisa que eu acho muito da hora da comunidade do Tibia, é que ela entende isso. Ela não é uma comunidade ignorante. Uma coisa que eu percebo ao passar dos anos, eu que jogo esse joguinho, acho que, sei lá, vai fazer 16 anos que eu jogo Tibia, eu percebo como a nossa comunidade evoluiu e como a cabeça da empresa do jogo evoluiu, sabe? A CIP antigamente, ela meio que fechava os olhos pra essa realidade e hoje em dia foi justamente essa realidade que sustentou a empresa e que tá fazendo ela crescer desse tanto. Como que funciona viver de Tibia Coens? Viver de farm, de service? Explica pra galera que não conhece essa realidade de dentro do jogo. Mano, muita gente de WhatServe não conhece, mas muita gente do global já tem noção, né? Mas eu vou falar isso aqui pra modo geral, mano. O farm, velho, acontece se você tem tempo, você tá sem trampo, mano, você tem um chazinho, leva 400, você consegue farmar Tibia Coens, você consegue farmar 100 reais por dia, 50 reais por dia, você consegue manter sua casa, você consegue tirar mais de um salário, certo? Com certeza consegue. Só basta você tá num time bom, numa dominante, ou então jogar neutro em algum servidor. Mas você tem que ter tempo pra isso. Não adianta você ir lá, jogar uma hora e achar que vai dar tudo certo. Você tem que ter tempo, tem que ter foco, mano. Tem que ser foco também. Tem que acordar aquele horário e farmar o tanto de hora que você precisa pra fechar aqueles coins, mano. É uma coisa que eu bato muito na tecla pra galera. Muita gente pergunta pra mim no canal, né? Porque eu fui um dos primeiros, assim, a falar abertamente sobre, dentro do YouTube, sobre esse negócio de viver de Tibia Coens. Porque durante muito tempo, a comunidade do Tibia falou assim, ah, viver de Tibia Coens e não sei o quê. Só que com a vinda da pandemia e com muita gente perdendo o emprego, o Tibia Coens se tornou o sustento de muitas famílias. Muita gente pergunta, como que vive de Tibia Coens? Eu sempre falo, olha, pra isso você tem que ter a mesma disciplina de um trabalho normal. É um trabalho como qualquer outro. Você vai acordar a tal horário, vai ter que cumprir as horas de farm, farmou aquela Tibia Coens e vendeu aquela Tibia Coens. Geralmente você vende pra players ou pra sites? É, depende muito, né? Porque players sempre procuram o melhor preço, certo? Tem sites aí com vários preços legais também, mas a gente vende um pouquinho mais barato pra poder já adiantar a nossa venda, né? Pra gente não ficar procurando muito tempo. Então a gente desce um pouquinho real, uns 50 centavos e tal, e consegue se organizar. Consegue vender bem rápido. Você me falou que Libertabra tem vários líderes, né? Que é um servidor com uma liderança muito grande. Uma época dentro de Libertabra, rolou a polêmica do tal do Guild Bank. Você é um cara que é a favor ou contra o GB dentro do Tibia? É muito relativo, né, mano? Eu sou contra ter que pagar uma pessoa pra eu poder jogar, pra eu poder caçar. Tá entendendo? Esse Guild Bank, às vezes, é em pró só da liderança. É a minha opinião. Cada um tem a sua, rapaziada. É em pró do líder. O líder faz, ah, o Guild Bank vai ser pra comprar a chapa pro líder. Tá ligado? Só que a liderança de todos os dois times tem que entender que quem ganha a guerra não é eles, não, velho. É os membros, tá ligado? Natan bota 900... 700 caras. Botou em Libertabra. 700 caras contra a Catequipune. Quem ganhou a guerra? Foi Natan ou foi... Os membros? Acho que foi a Guild inteira que ganhou, mano. Não, a gente não pode botar o foco só em uma pessoa. Tem mérito? Tem, com certeza. Foi ele que tava puxando essa galera. O mérito é dele. Mas só que tem que entender que se há um Guild Bank, tem que ser em pró do time, não em pró da liderança. Tá entendendo? É o que eu penso, é o que eu acho, mano. Eu não sei qual é a relação que o DJI tem com o Guild Bank dele, mas eu nunca vi ninguém falando que foi pra ajudar o time. Eu sempre vi falando que foi pra comprar chá pra liderança, pra atacar outro mundo, pra isso, pra aquilo. Somente o que eu tenho pra dizer. É só a minha opinião, velho. Sim, eu tenho um ponto de vista sobre o Guild Bank que, assim, quando eu, como jogador antigo, eu vi o time evoluir de muitas formas e as guilds dominantes também. Antigamente, a guild dominante, ela fechava as cavernas, fechava as caves, botava o bote e tinha uma cartinha. 24 horas aqui até o SS, próximo tal pessoa. Matou, tá um Ted. Geralmente, era assim que funcionava. Acabou o bote, veio um novo sistema. Certas hunts são fechadas por um time. Por exemplo, a Soul War, agora que é a melhor hunt do momento. Antigamente, era a livraria, só que a livraria foi extremamente nerfada. Então, nesse ponto, nesse quesito de caves pra dominante, eu nunca me incomodei muito com esse fato, porque eu acredito que o time que domina, ele sempre vai ter a maior força. Então, não tem como você bater de frente com isso. Agora, sobre o Guild Bank, eu penso, por exemplo, 25 tibia coins de Guild Bank por mês. Cara, 25 tibia coins, a gente faz o quê? Em uma hunt? Acho que nem isso, meia hunt. Tá ligado? A gente faz uma hora de hunt em 25 tibia coins. Então, caso você ajudar com uma 25 tibia coins, eu acho justo. Agora, você pegar, você dar 250 tibia coins por mês, 500 tibia coins por mês, igual existem em outros servidores, isso pra mim, cara, já é uma coisa assim que você consegue ver que não é uma coisa de boa fé, sabe? Você começa a perceber uma má fé da dominância. Então, uma coisa, também é o meu ponto de vista sobre... Eu até faço parte de Guild Dominante, né? Mas aqui no canal, eu não sou de Dominante, aqui no canal eu sou o Ricardo, é totalmente profissional, não existe time aqui dentro. Então, eu acho que assim, você cobrar seus 25 tibia coins, seus 50 tibia coins, eu não vejo mal nenhum. Além disso, pra mim, já é meio que um suborno, sabe? Já é meio que um encaixa bem legal. É, vê só, 25 tibia coins realmente é pouco, é pouco pra caramba, pra quem farma muita grana, feito eu farmo lá em Libertabra. Mas assim, você... Os dois times têm um modo diferente. A Oz tem o Guild Bank e a Esqueletinho tem Criachá em tal mundo. Só que a Oz também, além do Guild Bank, você tem que lutar guerra, você tem que dar... Disseram, né? Essa ideia, e desde que eu entrei, que é essa ideia, que todo mundo tem que dar um chá, leva 300 pro Dejaí. Eu acho que é mentira, eu não sei. Eu acho que é mentira, mas só falando. E ainda tem que... Nunca rolou, né? Então, é... E... Tem que fazer também, tem que ajudar em várias guerras. Tá ligado? Eu acho assim, se o cara ajuda a guerra, se ele te ajuda a ganhar um servidor, eu acho que esse cara, ele tem que... Ele não pode pagar o Guild Bank, mano. Tá ligado? Se ele te ajudou a ganhar guerra, acho que ele não pode. Agora, se for entrar membro novo, essas paradas, até vale a pena botar esses caras pra pagar, porque não ajudou em nada, só vai chegar pra farmar. Tá ligado? Só vai chegar pra farmar. É, mano, vamos farmar, pegar level alto, vender bonequinho somente. Então, eu acho assim, quem lutou guerra, tem que dispensar o Guild Bank pra essas pessoas que lutou guerra. Porque a guerra de Libertabra foi papo de gastar nove mil reais, oito mil reais, cinco mil, tá ligado? Foi papo de gastar dinheiro de verdade. Se não fosse a live, eu não tinha conseguido. Tá? Eu comecei lá com mais ou menos o quê? Uns dois mil. Tá entendendo? Mano, se não fosse a live, se não fosse algumas pessoas me ajudando, eu não tinha conseguido, realmente não tinha conseguido ficar. Porque é um preço absurdo, um valor absurdo. E eu não acho justo você pegar depois que acabar a guerra e dizer, Diogo, você vai ter que pagar Guild Bank. Mesmo que seja 25, eu não acho justo. Tá entendendo? Porque não tem como, mano. Não tem como. Tá ligado? Open PvP já é outra coisa diferente. Você luta uma guerra totalmente de KS e você fica... Você farma muito, mano. Você farma muito em Open PvP. Tá ligado? Você não toma hit, não toma dano, você morre, você perde 10% do XP, 10% do seu level. Então é foda, velho. Tá ligado? Eu sou jogador de Open e o Open PvP, ele realmente... Eu até brinco muito com a galera que não tinha tanta necessidade assim do Open PvP, porque a gente já tem o Open PvP. O Open PvP, ele é diferente. Ele é um servidor bem mais amigável. Eu até brinco que é o servidor friendly, né? E olha que eu tenho dois chars, quase 700 desses servidores. Mas uma coisa que eu reparo muito é que o Hardcore não, cara. O Hardcore realmente ele é o tibia essência. Ele é difícil, ele é desgastante, o pelego é maçante, o pelego às vezes frustra você por perder muita coisa e eu acho isso muito interessante. Qual foi a sua maior perca dentro do servidor e o maior ganho que você já teve? Meu mano, eu ganhei muitos amigos, primeiramente, eu ganhei muitos amigos, muito cara que hoje chega no meu Zap, me dá parabéns todos os dias aí. ganhei muitos amigos, mano, de coração. Uma perda que eu tive foi quando eu morri quatro vezes seguida pagando Black na Coen quando eu era leve 300. Que eu tava, mano, você não tá ligado, é começo de servidor, começo de servidor. Leve 300, eu tinha gastado o topo pra virar leve 300, mano, tudo, tinha gastado tudo. Mano, eu morri pra eu lutar a guerra, minha esposa tinha deixado o dinheiro da carne, veja só, minha esposa tinha deixado o dinheiro da carne, era carne e comprar mais algumas coisas em casa, uns 100 reais tinha deixado. Eu peguei os 100 reais e botei Coen, tá? A gente come salsicha com cuscuz, tá? De noite comer salsicha com cuscuz, o resto é semana inteira. Aí beleza, eu peguei esses Coen, aí eu fui pro Pelego, mano, fui pro Pelego em 30 minutos, eu gastei os 100 reais de Blaise. Não, minto eu, 15 minutos, eu gastei os 100 reais de Blaise. Porque lá era na Coen, nas antigas, lá era na Coen, tá entendendo? Quando começou, o servidor era só o Blaise na Coen, não tinha Inquisition, não tinha nada ainda, não tinha Inquisition ainda, não tinha nada, se fizesse andando, morria sem Blaise, tá ligado? Tava muito sinistro. Então, mano, é uma guerra muito desgastante, velho, muito desgastante. você perde quanto de XP quando você morre pra bicho aí, mano? Cara, no Open PvP, eu perco mais ou menos aí no level 678 que eu tô no meu RP, eu perco 22kk, 23kk, alguma coisa assim, sabe? É uma, duas horas de hunt, eu recupero. Com full blast, com full blast, é isso? É, full blast, com a 7. Acho que nem chega a isso, acho que chega a 18, não chega a 20, chega a 18 por aí. Pronto, eu só levo 500 e perco 24, 23. Tá? Eu com levo 500. Aí, outra coisa, quando você morre pra play, você perde o quê? Quantos kkk de XP? Ah, você perde 10%, cara, por causa do twist, você perde, sei lá, acho que 2 milhões, 3 milhões de experiência, você perde muito pouco. Vixe, irmã, isso é um sonho, isso é um sonho. Bota você aí no hardcore pra eu passar o dia todo batendo nas caras dos caras? Oxe, eu perco a mesma coisa, pô, é mais 22. Agora imagina, cada um kkk meu hoje vale 20 coin. 20 coin, cada um kkk de XP. Se eu morrer 3 vezes, mano, é papo de quase 70 kkk de XP. Bota 70 kkk de XP a 20 TC, mano. Dá 1.400 shiver coin. Pronto. Se eu morrer 3 vezes, é isso aí, ó. Dá 200 e... Dá quanto, mano? Quase 300 conto, né, mano? 3 vezes, 3 vezes o cara morre numa guerra dessa em 10 minutinhos, pô. Tá ligado? Tem que ter, ó, pra lutar guerra de hardcore, tem que se garantir, irmão. Não é só ter o bonequinho lá e dizer, ah, eu sou férios, não. Tem que se garantir, porque vai morrer demais. Vai rocar o bonequinho. Essa guerra que vem agora, libertável e macabra, vai rocar o bonequinho, viu? Muita gente vai rocar o bonequinho. E eu quero ver os level 1000 lá de macabra brotando em libertável. Tá achando que não morre, os caras tá achando que não morre. Eu quero ver. Vamos ver se vai ser assim. Uma coisa que a gente aprendeu dentro do Tibia é que não existe servidor dominado. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Tanto, uma coisa que eu reparo muito é que não tem servidor blindado, cara. Às vezes o cara acha, ah, eu não vou morrer no meu level 1000, morre. Morre no level 1000, morre. Ixi, dá mais pelego de hardcore, cara, que é o level meu mais visado, né? Vai perder ele muito, vai doer demais no bolso dele. Esses pelegos que vocês possuem, cara, desse pelego de hardcore, porque eu sou um cara que eu nunca joguei hardcore, sabe? Eu nunca tive experiência nesse tipo de servidor. Vocês geralmente são puxados por um líder, por um cara que entende mais, ou são vários times lutando ali dentro ao mesmo tempo? Ou vocês só escutam um líder, como por exemplo o Natan ou outros líderes que puxam? Eu falo Natan porque o Natan é o que a gente vê, né? Na linha de frente, lá nas lives e tudo mais. Claro que devem ter outros líderes que pelegam e que puxam os pelegos. Ó, mano, na primeira guerra que teve, cada um puxava um time em um lugar, tá? Cada um puxava um time em um lugar. Na segunda, a mesma coisa. Eu creio que essa terceira, que vai ser a maior de todas, o maior hype mundial do time, pra mim vai ser. Eu acho que vai ser a mesma coisa. É tipo, o Herox puxando de um lado, o Alemão puxando de outro, o Natan puxando de outro. Cada um uma cidade, entende? Eu acho que vai ser 500 contra 500, vai ser um negócio bem louco mesmo. Vai ter fila de novo no servidor. E é isso. Cada líder puxa uma cidade. Não tem como puxar todo mundo em uma cidade só. Senão fica vulnerável e os caras pegam os caras sobrados em outros. Vamos supor que um desses ataques aí, um cara do time oponente tem um full set ou algo do tipo e cai esse full set dele. Como funciona? Geralmente o time devolve, fica pro time. como funciona esse sistema dentro das guerras de hardcore? Meu, mano, é um sonho, né? Dropar o set desses caras, né? É um sonho. É. Dropar o setzinho gostosinho desses meninos aí. Mas é nosso, mano. Fica pra gente. A gente não devolve. Creio que também que eles não vão devolver, tá ligado? E... A gente... Eles vão ter que se ligar. A gente não vai deixar eles fazer blaze. Não vai deixar. Eu tenho certeza que a gente não vai deixar eles fazer blaze. Vai ser muito difícil fazer blaze na Inquisition. Então, eu creio que eles tem que se preparar mais do que a gente. Tá? Porque eu acho que defender é mais fácil que atacar. Primeiramente, eles vão chegar já gastando. Que vai ser as transfer. Vai gastar com força. Vai ser muito bonequinho. Então, já bota um papo aí de 80k de con, 70k de con. Já vão chegar assim. Tá ligado? Vai ser muito bonequinho. Então, eles já vão chegar gastando. E a gente tá lá com o nosso dinheirinho guardadinho esperando só eles chegarem. É... Vai ser complicado demais. Eu acho que vai ser mais complicado pra eles do que pra gente. Eu não tô dizendo que eu vou ganhar. Tá ligado? Como você falou, não existe servidor blindado. Eu vou jogar pra ganhar. Se tiver que botar meu chá no level 100, eu vou botar. Vou perder o boneco. Vou ficar triste, lógico. Vou perder o bonecão desse que gastei pra caramba. Mas a realidade é essa. Se quer jogar um hardcore, vai ter que defender o servidor até o fim. Porque se perder, vai perder o bonequinho de todo jeito. Então, você luta pra ganhar. Tá ligado? Vai ter que lutar pra ganhar porque se perder, já era. E se você ganhar, você recupera tudo. Tá ligado? Uma coisa que eu acho muito interessante do seu ponto de vista, pelo menos eu sempre assisto as suas lives, deixando ele minimizado enquanto eu tô editando ou trabalhando, é que você tem um ponto de vista muito sincero, cara. Você nunca fala assim, ah, 100% que eu vou ganhar. Você é muito realista. Eu vejo isso muito do seu ponto de vista. Você tem a realidade. Tem grande chance de eu ganhar sim, mas tem chance de eu perder também. Porque eu acho que o time é isso, né, cara? Ainda mais servidor brasileiro quer golpe em cima de golpe, cara. Servidor brasileiro é fantástico. Nem o UFC tem tanto golpe igual tem servidor brasileiro, irmão. É o seguinte, mano. Eu não sei. A gente tem que entender que não sabe se vai contar com aquela pessoa ali no time. Tá entendendo? A aliança sempre rola um deslize, uma briga aqui, uma briga ali, uma briga boba. O Segunda Guerra, uma briga boba com o Trepinha lá, que eu até fiz um rap do Trepinha, né? Se você puder botar pra tocar aí depois só o refrãozinho, a galera gosta. Brota com a água! Ele queria caçar a cobra, mas nós não deixou. Queria planilhado e até implorou. E também caveira preta por seus amiguinhas. Mas em Libertabra tomou um leitinho quentinho. Ele queria caçar a cobra, mas nós não deixou. Queria planilhado e até implorou. E também caveira preta por seus amiguinhas. Mas em Libertabra tomou um leitinho quentinho. O Trepinha, ele brigou com a galera porque ele queria... A gente ganhou a guerra e ele queria trazer a galera de fora do nosso servidor e dar planilhado pra caçar nas cobras. Tá entendendo? E uma coisa, eu não vi esse Trepinha no Pelego. A primeira vez que eu vi o Trepinha no Pelego foi aquele clipe que o DDD fez. Seu Trepinha, seu ruim, não sei o quê, parará. Tá ligado? E depois dali ele sumiu. Depois daquele ali ele sumiu. Ninguém nunca mais viu ele. E quando ganhou a guerra ele queria botar os bonequinhos dos amigos dele lá de planilhado vindo de outro servidor. E aí ninguém gostou. Aí começou aquela briga e ele entrou contra. Levou um monte de cara. Levou, na verdade, levou os mais top level que a gente tinha, que era Caio, Nuno. Eram os caras que estavam ruxando mais no servidor. Eles levaram. Então a guerra, a guerra de... A segunda guerra ela foi muito competitiva, mano. Foi level contra level. A única diferença da gente foi que a gente tinha mais pessoas online e mais pessoas com disposição. Isso é uma coisa que conta muito, né? A galera que tem disposição pra pelegar. O Hardcore é isso. Sim, cara. Ter disposição é disposição mesmo. Eu falo muito isso pra galera. Ah, um time de 700, não sei o quê. Eu falo, não. Se você pega 20 pessoas e coloca dentro de um servidor e esses caras estão dispostos a sacrificar o char, a sacrificar a experiência, incomodar e encher o saco pra ganhar uma guerra, eles fazem muito mais efeito do que sem cabeça. Eu falo muito isso pra galera. Eu vejo, por exemplo, início de guerra e open PVP, claro que não chega nem aos pés no Hardcore, mas você coloca 20 carinhas ali, 20 druid, pra invadir a hunt dos caras. Dá pra lá e soltar a bomba, trollar, arrebentar os caras. Você começa a ver que aqueles 20 tem muito mais poder do que 100 pessoas. Um time focado, com disposição, ele ganha o servidor muito mais do que um time que, por exemplo, tem mais dinheiro. Eu sempre falo que o dinheiro é importante dentro das guerras. E entrando no ponto do dinheiro, como que funciona pra vocês dentro de Libertabra ou a parte financeira? Vocês têm um GB no qual vocês vão investir nessa guerra que pode vir no futuro ou vocês vão tirar de vocês mesmo pra poder investir nisso? Mano, cada um no seu quadrado. Tá entendendo? Cada um vai gastar o seu próprio dinheiro. Ninguém vai chegar pra mim e vai dizer Diogo, eu vou pagar tua bless. Diogo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não. Ninguém vai dar, ninguém vai emprestar, ninguém vai fazer isso. Vai ser cada um com o seu bolso. Tanto é que teve o servidor aberto e ganhou a guerra e tem uns sete meses já, seis meses, então deu o tempo de todo mundo fazer o seu próprio dinheiro e lutar a guerrinha. Tá ligado? Tem mais o quê? Cinco meses pra abrir. Então, cada um com o seu dinheiro. uma coisa que é complicado é a diferença entre o Hardcore e o Open é que é muito gasto, mano. O Hardcore é muito gasto. Eu vou te dar uma suposição. Se Rubini vir com aquele bonecão dele lá e ele morrer 20 vezes, morrer 20 vezes não, vou dizer só 10. Se ele morrer 10 vezes, é pra poder ele ter perdido mais ou menos 10 mil reais. Tá? Eu sei que Rubini tem grana, que ele pode jogar à vontade, é hype pra live, é hype pro boneco, é tudo. Mas o cara sente, pai. Tá ligado? O cara sente quando tá perdendo. Então, é uma guerra que termina muito rápido. Hardcore é a guerra que você, quando tá doendo no bolso, você faz, eu não vou mais não. Calma. Poxa, peraí, não é assim não. Então, o cara já dá uma ré. Então, Hardcore é quem tem mais disposição, quem se garante mais. Tá entendendo? Quem tem mais grana também, funciona também, mano. Eu acho também que quem tem mais player, se ele não botar mais player com nós, vai complicar pra ele. Se tem que botar igual ou passando, mano. A gente vai tá level compatível com ele, já temos level 800. Então, vai ser, vai ser um negócio doido, velho. Não sei se eu vou ganhar, como você falou aí, mano. Não sei se eu vou ganhar, mas vou jogar pra ganhar. Porque se eu perder, eu sei que eu também perco. Se eu ganhar, eu continuo com meu boneco e consigo reerguer ele. Se eu perder, já era, o bonequinho já não vale mais nada. Já não vale mais nada, meu boneco. O servidor novo tá chegando, cara. O servidor é um servidor retrô, um servidor que eu percebi que a aliança dos esqueletinhos estão muito interessado nele. Por que qual é a vantagem de você chegar no início de um servidor? É o fato de você farmar tibia coin? É o fato da dominância do servidor? Por que que vale tanto a pena pra uma aliança dominar um servidor novo? Ainda mais o servidor retrô verde. Ó, eu não ia jogar, falei pra galera da live que eu tava sem coin. Eu queria muito jogar, mas eu tava sem coin e a galera da live começou a me ajudar com coin. Tá? Então, me ajudando com coin pra eu ir pra mudar. É esse o retrô novo, né? Que vai lançar. Nenê tá muito interessado, alemão também, e a galera todinha aqui do... das esqueletinhos tá muito interessado. Eu acho que vai rolar um pelegozinho, uma guerrinha contra o DDD lá, mas nada certo, né? Nada certo ainda. Mas eu vou tá lá sim, e... Nenê me colocou lá como líder. Tamo junto, Nenê, valeu pela moral. E vamos nessa, pai. Vamos pra mudabra, vamos ver o que vai rolar lá. Uma coisa que você falou foi o DDD. O DDD que já jogou com vocês, e agora... Acho muito engraçado com o DDD, porque o DDD, ele transita muito de time pra time, sabe? Uma hora ele tá jogando ali, outra hora ele tá jogando aqui, e o DDD é uma figura muito icônica dentro do time, é pelo seu jeito de ser, e afins. Como que uma aliança lida com uma pessoa que transita muito entre os times? Mano, é como a gente falou mais cedo, eu acho que não tem que ter raiva de ninguém, tá entendendo? DDD joga muito, é um cara que tem o meu respeito, que me ajudou a começar em Libertabra, e que eu queria muito jogar com ele de novo, se um dia ele vir pra cá, ou um dia a gente se encontrar com qualquer time, mas assim, é um cara que ele ganha a guerra e se acomoda, ele não é um cara que, ele não é aquele líder que dá realmente suporte a um time, é aquele líder que ele puxa o pelego, que nem Hirox, é aquele líder que ele puxa pelego e esquece, tá ligado? Ah, já ganhei aqui, vou jogar outro lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então é um líder que pra você seguir ele é complicado, não vale a pena, tá ligado? Você pegar e ah, se você quiser se divertir, beleza, você vai lá se divertir com o DDD, mas já sabendo que ele não vai ficar ali, tá ligado? Já sabendo que ele não vai querer upar, não vai querer ficar ali naquele servidor, ele vai já partir pra outro e tal, se você for seguir ele, gasta pra caramba, mano, pra seguir a liderança desse jeito, gasta pra caramba pra seguir esses caras. Então, é um cara que eu gostei demais, quando ele saiu eu senti muito, queria muito que ele não tivesse saído, mas aconteceu e tamo aí, tamo aí, vamos lutar contra agora um pouco. É interessante isso, porque é uma coisa que eu bato, a gente até conversou mais cedo sobre, uma coisa que eu até vou falar aqui pra vocês, quando se trata do Tibia, galera, o Tibia é um jogo que ele foi aumentar a média pra 100 mil players por dia, ano passado. Então, o Tibia é um jogo pequeno, a comunidade brasileira, por mais que seja grande dentro do Tibia, o cara que hoje você pelega contra, no outro dia ele vai ser o seu líder, ou você será o líder dele, ou você vai fazer parte da guild dele, ou vocês dois vão estar juntos em algum momento dentro do jogo. O que importa dentro do Tibia é você entender que você não tem inimigo, você tem adversário. O cara naquele servidor ali é o seu adversário, igual eu, por exemplo, eu faço parte hoje do time da Fuleirage, a Fuleirage é um time que já foi ligado à Oss, e eu já lutei no passado contra a Oss, e também já lutei a favor da Oss. Eu acho muito legal isso do Tibia, porque a gente tem essa oportunidade de ver os pontos de vista entre os times, de compreender como funciona o jogo, de você entender que no Tibia não existe inimigo, existe adversário. E a gente estava conversando isso agora, por causa que eu vou futuramente também participar desses pelegos, e uma coisa que eu acho muito baixa que acontece dentro da comunidade do Tibia, é você ir lá e atacar o cara enquanto ele streama. Eu acho que ali, a live, é o lugar de trabalho do cara, o que alimenta a família do cara muitas vezes. Então quando um líder pede para denunciar a live, ou para fazer esse tipo de coisa, isso nunca deve ser aceitado dentro dos times, porque live é trabalho, live não é jogo, pessoal. Mano, já aconteceu demais, tá ligado? As pessoas querem aparecer na live, querem tirar uma onda, querem me zoar, matam para depois me zoar na live e tal. Mano, eu peço a geral que tentem entender, como você falou, é um pai de família que está ali, é um cara que está tentando trabalhar, eu mesmo faço 15 horas de live a vez, 18 horas, 10 horas, não é só porque eu quero, tá ligado? Mano, eu quero dar atenção ali para a família, mas eu tenho que estar aqui trabalhando. Então muitas vezes para ganhar um sub, para chegar de noite ali na esposa, chegar, ganhei um sub hoje, velho, tu acredita? Ganhei um sub hoje, então já vou dormir bem, amanhã quem sabe vai melhorar. Então é sempre pensando no amanhã. Então vocês que denuncia, mano, quando vê um, soltaram uma palavra proibida, não faz isso, mano, pensa antes, pô, pai de família ali que está trabalhando, deixa o sub para lá, tá ligado? Não faz isso porque um dia pode ser você, mano. Na verdade, vocês não estão fazendo mal ao cara da live, vocês estão fazendo mal a si mesmo, mano, tá ligado? Concordo com isso com você, cara, eu estava falando isso ontem para a minha comunidade lá na Twitch, eu estou começando agora na Twitch faz três meses e graças a Deus a gente está começando a crescer, começando a engatinhar. Eu falo isso muito para a galera, eu falo, olha, a Twitch, cara, não é uma coisa de você fazer livezinha de duas horas por dia, é papo de fazer seis, oito, cada sub faz diferença, cada sub que você recebe faz a diferença, porque aquele tempo ali que você está streamando, você está entretendo uma pessoa, esse vídeo mesmo é entretenimento, você está divertindo alguém e muita gente acha que nós somos extremamente bem remunerados pelas plataformas, sendo que a maioria da remuneração forte que o streamer ganha é geralmente é o sub, é o donate, é a Tibia Coin, por exemplo, no caso do Tibia, então eu falo isso muito para o meu público, eu falo, olha pessoal, eu estou aqui para entreter vocês, o que eu quero fazer na minha comunidade é demonstrar que nós temos que nos apoiar porque a comunidade do time é uma comunidade pequena, essa semana eu recebi ataque de um criador de conteúdo, eu não gosto de citar nomes porque eu sou um tipo de pessoa que eu acredito que quando a gente fala mal de alguém a gente demonstra mais sobre nós do que sobre a pessoa em si que a gente está falando, entendeu? Então essa pessoa ela me atacou através de tags de vídeo, através de falas em live, o que eu fiz em relação a tudo isso? eu peguei e falei para a minha comunidade, a pessoa está falando isso só fecha a live dela, não denuncia, não faz nada porque ali é o trampo do cara, quem vai ter que fazer isso, quem cuida disso, quem administra é a plataforma, eu vou continuar fazendo o que eu faço, vídeo todo dia, live todo dia, e pronto, meu papel é esse, que enquanto a pessoa fala, eu trabalho, e isso eu acho uma coisa muito interessante também nas suas lives, é que você não fica farpando, você não fica provocando, tudo que você faz, você faz de uma forma sadia, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer para a nossa comunidade, é transformar a toxicidade que existe dentro da comunidade e mostrar que ser tóxico não é bom para a comunidade do Tíbia, a gente pode ensinar, a gente pode repassar o conteúdo adiante. Mano, a sua live eu curto para caramba, tá ligado? Eu deixo, eu acho que umas 7 lives aqui abertas, mano, eu não vou falar quais são as lives, mas muita gente sabe onde é que eu apareço. Eu sempre deixo as lives das pessoas que estão começando agora para poder dar um hype neles aí, para poder dar moral, porque eu já, eu sei o que é isso, eu já passei muito tempo com duas pessoas online, cinco pessoas, e hoje o Papai do Céu abençoou e eu estou batendo 100 mais, graças a Deus, mano, mas assim, eu sei o quanto é difícil trabalhar com live, tá entendendo? É muito difícil, é muito difícil você agradar as pessoas, nem todo mundo você agrada, e o que você falou, mano, é pura verdade, velho, pura verdade, essas pessoas que falam mal, a gente tem que deixar, tem que esquecer, mano, tem que continuar trabalhando, tem que esquecer de verdade, estão tentando crescer em cima da pessoa, querendo ganhar hype em cima de uma pessoa, você está fazendo um trabalho perfeito, você, Midstorm, Ferro Brinha, Game Lab, Game World, mano, a galera está fazendo um trabalho sensacional, divulgando muita gente que está começando agora, certo? Eu estou começando agora também, você ainda é um pouco mais novo que eu, mas eu comecei agora pouco, comecei já em Libertá mesmo, então você já está me divulgando agora, isso aí para mim, mano, é sem palavras, eu estou desde ontem praticamente sem dormir direito, só pensando nessa entrevista, tá ligado? Quero agradecer a você, ao público em geral, muito obrigado pela oportunidade, só que com certeza é mais uma divulgação para mim, é mais uma divulgação para o Tibia, e só tenho a agradecer, meu mano. Que é isso, eu que tenho a agradecer tudo isso, eu estou indo para a reta final da nossa entrevista, e eu tenho sempre três perguntas que eu gosto muito de fazer para a galera, entendeu? Em relação a tudo isso que a gente vive, porque você jogar duas horinhas de Tibia, você se divertir, você ouvir uma live, é algo muito diferente de qualquer outro jogo que eu já passei, então para você, o que é o Tibia, cara, para você? O que é esse joguinho para você, mano? Meu mano, o Tibia, cara, o Tibia eu fiz muita amizade, mano, eu fiz amigo de verdade, que eu acho que hoje eu não tenho na RL, tá ligado? Eu fiz amigo que joga comigo há 15 anos, mano, que é o Felipe Rê, né, é o que eu carrego no coração mesmo, de verdade, como um irmão, para mim, é 15 anos jogando Tibia comigo, a coisa que eu mais ganhei no Tibia hoje é isso, mano, é amigo, viu? Eu ganhei muito amigo no Tibia, hoje o Tibia está sendo fundamental para a minha família, hoje não tem como largar, vai ser até se um dia o Tibia fechar, como você falou, o Tibia é um jogo pequeno, mas é um jogo que rende praticamente empregos, mano, você está ligado, você sabe disso, Tibia hoje é emprego para muita gente, não é mais só divertimento, por muito tempo eu pensei que fosse só divertimento, mas hoje eu olho com outros olhos. Qual para você é a melhor sensação de fazer live, cara? Qual é aquela sensação que faz te animar todo dia para abrir uma live? porque quem faz live, explicando para o público que não trabalha com essa parte, quem faz uma live, quem faz um vídeo, ele naquele momento, ele tem que estar o tempo todo feliz, com sorrisão no rosto e animado, ninguém gosta de ver live de gente triste, então o cara que ele está ali na live, muitas vezes, uma hora antes da live, ele acabou deixando o filho chorando, porque queria brincar, ou a esposa acabou, pô, mas vai trabalhar já, tem tanta coisa para fazer dentro de casa e tal, para você, qual é a melhor sensação que você tem na sua live? Mano, a gente não tem como trabalhar todo dia do mesmo jeito, você sabe que a vida hoje é difícil para caramba, não tem como trabalhar do mesmo jeito sempre todo dia, às vezes a gente esconde ali um choro para dar um sorriso, a melhor sensação é quando você, quando chega alguém na live e te dá um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, não é nem sub, para mim não importa tanto o sub, não importa tanto o donate, mas quando o cara chega ali, pô Diogo, começa a conversar com a gente, perguntando sobre a Hunt e tal, aquilo ali, acho que para mim é o mais gratificante, é ter uma pessoa ali para conversar com você, porque eu sei, eu já passei no começo, eu acho que você também já passou no começo, de não ter ninguém, de passar tipo duas horas fazendo live, e não ter ninguém para conversar, não ter ninguém para falar, mas você ali está mostrando o jogo, tentando ver se alguém está lá para ensinar e tal, então é muito complicado, live é uma coisa, é um trabalho, onde você tem que crescer, para ganhar outro cargo, entendeu, você tem que evoluir, é muito difícil, é muito difícil de verdade, isso é verdade cara, nas minhas lives, eu sempre bato muito na tecla, para o meu público o seguinte, fala olha, ao invés de você chegar para o streamer, ou falar uma palavra ofensiva, ou alguma coisa do tipo, chega para o cara e pergunta, boa noite mano, como é que você está, cara, muito bom, nossa, isso enriquece a gente por dentro, tá ligado, porque muitas vezes, a gente é visto como máquina, o cara que trabalha com live, ele é visto como uma máquina, ele tem que estar ali, para entreter o tempo todo, tá ligado, só que não é assim que funciona, a gente também tem nossos problemas, por exemplo, eu mesmo, durante a minha live, eu viro e mexo, entra criança aqui, oi, é mesmo aqui, é, e eu falo muito para a galera, eu falo galera, isso aqui é minha realidade, eu tenho dois filhos, não tem como pegar os meninos, e botar no calabouço, quem está trabalhando aqui, sou eu, eles tem que viver a vida deles, são crianças, então o pessoal da live, até brinca, que tem a hora que a criança invade, ontem mesmo, os meninos invadiram o estúdio aqui, pularam em mim, falei, galera, isso aqui é a realidade, é a realidade do cara, que está lutando, para um dia, quem sabe, alcançar um número grande, dentro de uma live, e poder melhorar, a forma de trabalho, né mano? você tem que continuar nessa pegada, mano, essa pegada aí, de ajudar as pessoas, que é essa pegada aí, que dá certo, papai do céu, só honra aquele, que é humilde, mano, se você tiver humildade no coração, você vai longe, e a questão das crianças, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, as crianças entram, mas já pegaram amizade com meus filhos, já a galera da live, graças a Deus, e a questão dos haters, como você falou, de chegar, mandar uma, uma mensagem negativa, pô velho, isso é, isso deixa a gente muito triste, a gente demonstra que não está triste, mas deixa a gente muito triste, tá ligado? Uma pessoa já adulta, chegando para falar um bocado de coisa, um bocado de besteira para a gente, a gente finge que não viu, ou a gente às vezes dá ban, é complicado mano, mas, a vida, a vida traz coisas boas para a gente também, e a vida traz coisas ruins, né? A gente tem que saber adaptar todas. Isso é verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem, para o pessoal que vai ouvir essa entrevista, seja a galera que já te conhece, ou que não te conhece, tanto sobre o jogo, quanto sobre a vida, o momento é seu, pode falar o que você quiser. A mensagem que eu quero passar para vocês aí, que rapaziada, é isso aqui ó, ó, igual o Tibia Papo falou, as crianças estão sempre no quarto, as crianças estão sempre entrando, e aqui ó, está aqui ó, minha vida aqui ó, esse é o Nicolas, e esse aqui é o Rian, então tudo que eu faço hoje, todo trampo, todo trampo que eu tenho hoje mano, tanto como motoboy, que eu trampo de motoboy de manhã, como na Twitch, é tudo em prol desses garotos aqui, é papai do céu que vem me iluminando, e eu quero dizer, muito obrigado para o Tibia Papo, muito obrigado para vocês, deixa o likezinho, se inscreve no canal, e tamo junto rapaziada, agora eu vou pedir para o moleque cantar, beleza? pode cantar, vamos lá, peraí, canta comigo meu garoto, e ele queria caçar cobra, mas nós não deixou, queria planilhado, e até em cloro, e também caveira preta, por seus amiguinhos, é, mas em libertadora, tão quentinho, tão brota, valeu meus queridos, tamo junto, mete o dedo no like, valeu, muito obrigado a você que assistiu aqui, não esqueça que todas as redes sociais vão estar aqui na descrição, fiquem com Deus, obrigado pela visita de vocês, siga o Diogo, vai estar aí tudo na descrição, porque Tibiano apoia Tibiano, tamo junto!